Bom dia! A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de fé, de esperança e amor ao seu coração. Então, prepararam você para mais uma semana, onde com certeza você vai ter suas lutas e dificuldades, mas com certeza alcançará as suas vitórias em nome de Cristo Jesus. E eu quero ler o que está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo número 17, no versículo número 48, quando diz No momento da guerra, no momento da batalha, quando Davi afronta Golias, Golias irado, ele parte contra Davi. E esse texto aqui fala que Davi partiu contra Golias. Há muitas pessoas que, no lugar de enfrentar as suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, têm fugido deles. Têm deixado de confiar e acreditar que é mediante a fé no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que elas irão conseguir vencer. Então, que você não venha fugir de suas lutas, que você não venha fugir das suas dificuldades, de suas contrariedades. Você pode agora estar passando a pior fase de sua vida, o pior momento de sua vida. Talvez uma situação que jamais você imaginou que um dia passaria. Mas não baixe sua cabeça. Não deixe esta situação te levar a desacreditar de que amanhã pode ser melhor do que hoje. De que por mais difícil que esteja a sua vida, o Senhor pode lhe abençoar. O inimigo de Davi era bem mais forte do que ele. Era bem mais preparado do que ele. Mas ele não fugiu de sua batalha, ele não fugiu de sua guerra. Não fugiu de sua batalha, não fugiu de sua guerra. Vá ao encontro de cada uma delas, confiando e acreditando que o nosso Deus é maior. De que não existe situação que possa vencer, que possa superar, que possa suportar a força e o poder do nosso Deus. Creia nele e pode ter a certeza. Milagres acontecerão. Jesus Cristo abençoe a todos e dê a todos uma excelente semana para a glória do nosso Deus. Jesus Cristo abençoe a todos e dê a todos nós. Amém. Amém.